É o arranque da nova temporada e os jogadores regressam aos treinos e voltam a calçar as chuteiras sob a direção do treinador José Carvalho Araújo. Muito bom dia, pergunto-lhe, sente-se preparado para a nova época? Bom dia, claro que sim. Preparado e mais do que preparado, ansioso. É sempre bom recomeçar, é sempre bom voltar aquilo que nós mais gostamos de fazer e naturalmente mais uma época que se espera de grande qualidade, de grande trabalho e que o Bélgico fica ansioso e todo o grupo está mais que motivado para começarmos. Consegue desligar durante as férias? O que é que um treinador faz durante as férias? Não é fácil, não é fácil. Primeiro as férias não são assim tão grandes quanto isso para podermos desligar por completo e depois as solicitações são bastantes, porque há sempre jogadores a observar, há sempre uma época para planear, mas sim, temos que ter essa capacidade de pelo menos dedicar o tempo à família, já que durante a época não é muito possível com os estágios, com os jogos fora, com treinos em fim de semana, em feriados, ou seja, o futebol não tem os dias normais da semana, portanto não é fácil ligar e estes pequenos momentos temos que aproveitar para estar com a família. O que é que os braguistas podem esperar da equipa? Podem esperar uma grande ambição, uma grande dose de trabalho, uma grande entrega e superação em todos os momentos. Aquilo que nós propomos e aquilo que nós queremos que as pessoas acreditem é realmente isso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar forte, vamos formar nossos jogadores e fantástico aquilo que conseguimos ano passado, meter 10 jogadores na equipa B. termos aqui referências como ao Carmo, como ao Trincão, como aos Chadas, como ao Tiago Sá, que passaram por nós e passaram por estes escalões, portanto, esse tem que ser o nosso grande objetivo e esse tem que ser a nossa linha orientadora e os adeptos têm que realmente começar a acreditar nisto. Nós vamos meter jogadores nas equipas profissionais, equipas B e equipas A e esse tem que ser o nosso grande objetivo. E aí Abertura